Acabei de vir agora lá do Copacabana Palace O Catra trouxe a Ivete Sangalo pra me apresentar Aí tava lá eu, o menor do chapa, o mascote desenrolando Aí o Catra trouxe a Ivete Sangalo Aí a Ivete Sangalo falou assim Tu é o menor do chapa, não é? Tu canta aquela música E aí irmão, humildade de si Aí depois chegou no mascote, tu que canta aquela né Alemão tu passa mal porque o comanda Chegou na minha hora, a Ivete Sangalo não sabia cantar minha música Aí eu falei assim, Catra, eu vou estragar a música dessa mulher Ah vou Aí ela pegou e ouviu né, falou assim G3, como é que você vai estragar a minha música? Aí eu falei assim ó, Ivete, é assim que eu vou estragar a tua música ó Vai buscar balinha Vai buscar balinha no C No C, no C, no C, no C, no C, no C Vai buscar balinha Vai buscar balinha no C Vai buscar balinha Vai buscar balinha no C, no C, no C